A agroecologia vai além da produção orgânica que a gente conhece, que não usa insumos químicos nenhum, nem agrotóxicos, nem insumos com uma doação química solúvel. E ela busca resgatar o conhecimento tradicional. Nós tínhamos em média 6 mil a 7 mil plantas que a gente conhecia e que a humanidade utilizava. Na idade média se comia em torno de mil plantas, mil variedades de plantas. Hoje estão restritos a 170. Então nós perdemos muitas dessas plantas. E esse conhecimento está justamente com as comunidades tradicionais, com os ribeirinhos, quilombolas, os agricultores que estão ao longo da margem dessa revolução velha que a gente teve. E ela trabalha também com a agricultura familiar, ou seja, é o próprio produtor que gerencia e que toma conta daquele espaço. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas, com grandes monocultivos. Nós temos uma empresa que produz açúcar orgânico com 15 mil hectares de cana. Mas ela não preenche os requisitos de social e econômico, familiar, como a gente preconiza dentro da agricultura e agroecologia. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas. E a agricultura orgânica você pode, na verdade, estar trabalhando com grandes empresas.